Música Muito boa tarde pra você, meio dia e 56. A chuva do fim de semana provocou estragos em São Sebastião. O bairro Itatinga foi o mais atingido. Por lá, quatro famílias ficaram desalojadas e foram levadas para a casa de parentes. Além disso, outras três residências foram interditadas. De acordo com a Defesa Civil, choveu 72 milímetros em apenas uma hora em toda a região central. A Defesa Civil não soube especificar para quanto vale este período. A Prefeitura trabalha para a remoção da terra, já que você está vendo aí nas fotos, foi muito alto, foi muito grande o deslizamento de terra. Bom, e tem mais previsão de chuva. Veja no mapa da Somar Meteorologia. A segunda-feira começou com chuvas de fraca intensidade e névoa úmida em boa parte do Vale do Paraíba. A partir da tarde, estas áreas de instabilidade devem se formar em boa parte do estado e aí provocam temporais em toda a região. Temporais com descargas elétricas, fajadas de vento e risco de alagamentos e deslizamentos de terra, em especial no litoral norte. Máximas hoje de 23 graus na Serra da Mantiqueira, 26 em Jacareí, 28 em Guaratinguetá e 32 em Ubatuba. E a Prefeitura de Salbaté deu início hoje a uma mega operação catatreco contra a dengue, que vai atingir toda a cidade nos próximos meses. Nesta segunda e terça-feira, as ações vão passar pelos bairros Parque São Luís, Jardim Isabel, Vila Helena, Jardim Alice, Parque São José, além do Parque Mauá e Areião. Veja como está o índice da doença em alguns municípios da região. Salbaté tem 86 casos positivos da doença, mas 241 aguardam resultado de exame. Um morador de 64 anos morreu em fevereiro vítima da dengue. Em São José dos Campos, são 428 casos confirmados. Novos números devem ser divulgados amanhã. Guaratinguetá aumentou o número de registros, passou de 44 para 52 pessoas doentes. Outras 62 aguardam resultados de exame. Em Lorena, são 154 casos somente nos dois primeiros meses do ano. Os números de março ainda não foram divulgados. No litoral norte, são mais de mil registros da doença nos quatro municípios. Mas o destaque é para Caraguatatuba, o primeiro da região a decretar calamidade pública. São 854 casos da doença, sendo uma morte confirmada este ano. Só uma correção, são 852 casos da doença em Caraguá. Bom, teve início hoje a primeira etapa da campanha de vacinação para proteger meninas entre 9 e 11 anos de idade e mulheres até 26 anos contra o papiloma vírus humano, o HPV, que pode causar câncer de colo de útero. A meta é imunizar até o dia 31 deste mês 768 mil pessoas em todo o estado. A imunização é gratuita e oferecida nos postos de saúde. Vale a gente lembrar que para ficar livre do problema, são necessárias mais duas doses no intervalo de seis meses. Mudando de assunto, a polícia investiga a morte de duas pessoas ontem em Caçapava. O crime foi no bairro Vila Bandeirante. O que chamou a atenção é que entre os quatro feridos, havia uma criança de dois anos que foi internada, mas já recebeu alta. Outro jovem de 23 anos segue em estado grave. Segundo testemunhas, um homem passou atirando contra o veículo, a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. E 500 pedras de craque foram apreendidas neste fim de semana por policiais militares no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A droga estava em um carro parado e uma abordagem de rotina. O condutor de 18 anos confessou ser o responsável pelo tráfico na comunidade. E ele já tem três passagens pelo mesmo crime, na época em que era menor. A seguir, o lay-off de funcionários da GM. E sem crise, montadora de jacari, anuncia investimentos e está em busca de mão de obra especializada. Espere para ver aqui no Banho de Cidade, uma hora.